O CliqueTennisDemesa.com.br apresenta para você a famosa raquete Malin Extra Special da Yasaka. Essa raquete é especial até no nome. Ela é projetada com 7 folhas de madeira, combinação perfeita para você que quer ter o domínio completo da bola, deixando sua jogada muito mais precisa, mesmo quando você está usando borrachas de alta velocidade. Você quer saber mais sobre a raquete Malin Extra Special da Yasaka? Então acesse agora o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Assine nosso canal no YouTube e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho